Música Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, com mais um vídeo de notícia, bem curto dessa vez, que infelizmente ainda não é sobre as datas dos próximos episódios Reunited ou Lars of the Stars, que estão demorando bem mais do que eu esperava, mas eu não duvido nada que o universo faça com que as datas sejam reveladas amanhã só porque eu falei isso. Eu estou aqui para falar de mais um livro de Steven Universe, ainda sem ser sobre as jens de Art and Origins, mas sim de um que será lançado e ainda este ano. No site da Amazon, praticamente todos compram os livros que a Rebeck e a sua equipe escrevem sobre a série, como os comics, The Guide to the Crystal Jens, Arte e Origens e etc. Só que anteontem ou um pouco antes, um novo livro entrou em pré-venda para quem já quiser garantir o seu assim que for lançado. E o nome é Fusion for Beginners and Experts, ou traduzido, Fusão para Iniciantes e Especialistas. Escrito por Rebecca Sugar e Angie Wang. Além da Amazon, uma produtora também publicou em seu Tumblr falando o seguinte do livro. Quando jens se fundem, suas formas se combinam para criar uma jen que é maior, mais forte e mais poderosa do que elas separadas. Mas, ainda mais importante, a fusão é um processo construído sob amor, confiança e comunicação. É como uma dança perfeitamente sincronizada ou uma conversa perfeitamente compreendida. Saiba tudo sobre fusão com Steven, Garnet, Ametista, Pérola e o resto das jens da Terra, pois compartilham o que fusão e amor significam para eles. Para quem não sabe quem é Angie Wang, ela faz parte da Crew Universe, mas não como escritora, e sim como ilustradora e desenhista da série, então deve ter feito as ilustrações do livro e a Rebecca fez o resto. Vai ser ótimo ter um livro falando exclusivamente de fusões, principalmente escrito pela própria Rebecca. Porque é sobre o assunto que os fãs mais têm dúvidas. Eu sei muito bem disso por boa parte das perguntas de vocês, de facto. Quem sabe ela não revele mais coisas sobre a criação das fusões, como fez no livro de arte e origens, designs alternativos que poderiam ter sido os oficiais das fusões, outros nomes que seriam das suas pedras, a relação detalhada que cada jen tem uma com a outra e na fusão, coisa que nós praticamente temos que deduzir tudo, e também, contando com muita sorte, algum spoiler ou pista de uma futura fusão, como a nova Rainbow Quartz que a Rebecca confirmou por engano na Comic Con desse ano. Infelizmente, o livro não vai ser lançado neste mês ou no próximo. De acordo com a Amazon, o livro só será lançado, isso para quem comprar na pré-venda, no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal e cinco dias antes do ano novo. E para variar nesta fandom, só nos resta esperar. Então é isso, galera! Espero que tenham se animado um pouco com essa notícia, já que não temos nem pistas de quando vai sair um novo episódio nos Estados Unidos, mas pelo menos sabemos que há novidades confirmadas vindo por aí. Deixe o like se você gostou do vídeo, que isso me ajuda muito, se inscreve aí embaixo para não perder nenhum vídeo novo, comente o que vocês acham que vai ter nesse livro, e até o próximo vídeo!